Doutor Arnaldo, cabe a um laboratório decretar o fim da pandemia? Não, obviamente que não, nem da pandemia e nem quando vai ser aprovado o licenciamento ou a eficácia das vacinas. Então nós temos vários passos aí. O que está sendo feito é o seguinte, quer dizer, vai-se ver a eficácia da vacina em um determinado tempo e imediatamente vai se submeter às fontes, a Anvisa no Brasil, por exemplo, à aprovação disso. Se a gente fosse esperar para produzir a vacina nesse momento, a gente perderia meses, meses e muitas vidas. Então a ideia é, vamos produzindo, fazendo um estoque e dando certo o trial, a fase 3, e sendo aprovada pela Anvisa, aí já está no mercado imediatamente. Qual que é o risco da AstraZeneca? Provavelmente nenhum, porque as pessoas já compraram a vacina. Então, quer dizer, o risco está sendo para o Brasil, quer dizer, para quem paga isso. Então esse é o risco do Brasil, é um contrato de risco, quer dizer, nós estamos investindo numa aposta muito boa, essa aposta, vale a pena, mas não é uma certeza. Agora tem um outro detalhe, quer dizer, o Brasil, ele teria uma posição social dentro da América Latina. Nós estamos falando de populações muito pobres nos nossos vizinhos da América do Sul e eventualmente central, que não vão ter muita chance disso se não fosse pela iniciativa da OMS de distribuir para aí. Então o Brasil seria um polo de distribuição e isso foi proibido agora nessa cláusula. Então isso é uma coisa meio desumana, não é mais uma questão de patente, uma questão comercial. Se você está pagando a vacina, distribua essa para os seus vizinhos mais necessitados, quer dizer, então teria vacina para todo mundo.